Olha a situação Vamos descer aqui no distrito do carro Vamos descer aqui no distrito do carro A gente sujou Nosso sapato E nós vamos precisar lavar Olha a situação Que a gente está Lama pura Olha aqui Olha a situação Como é que a gente está Olha aí Vamos lavar Aqui é a Cheyenne É a mulher guerreira forte É tudo de boa Olha a sujeira Nós estamos aqui em Marculino Ele já trouxe tudo para nós lavar Olha a lama Está vendo aí a situação Do sapato Olha Olha aqui Olha a situação Olha aí a defeitosa Olha aí Está vendo Marculino já botou sabão Nós vamos lavar tudo aqui agora Cadê o teu Vamos tirar agora Vamos lavar Agora sabe o que é o culpado Viu Sra. Marculino Ele passou no lamaçal Era para tirar o tênis Não era Aquela da casa do guarda É Aquela mesmo Olha aí E por que não vinha Mesmo na casa do guarda Desceu por aqui Pois é Viemos para o lugar Mais lama que tem Mesmo na cabidada Mesmo na casa do guarda Na cestu É Mas vamos lavar aqui Ainda bem que tem o vizinho Acho bom ter nosso vizinho Nosso amigo Tão pertinho rapaz Ei Nosso vizinho Nosso vizinho Marculino Né Se não fosse o seu Marculino Que seria de nós Oxe Mas Eita Meu Deus Seu Marculino Essa plantinha aqui Pega aqui pertinho Para mim ver Puxa um galinho Puxa para nós ver É Puxa aí Para nós Explica aqui Deixa eu pegar aqui Para que serve isso aqui Para que serve para o coração Sério? Isso aí Isso aí foi quem salvou A vida de um rapaz Lá em Fortaleza Tava o coração Rapocando no hospital E o médico foi E virou ele Para morrer em casa Que estava sem cura Uma cigana viu E o sufrimento dele Foi e ensinou Que ele tomasse um chazinho De mão de tarde Desse bicho aí Que ele melhorava Como é o nome? Agrião Aí ó Agrião Mas eu conheço Um outro tipo de agrião Isso aqui é diferente Eu sei que ele Tomou e ficou bom Aí o filho do médico Foi e viu E disse Oxente Se não for um rapaz Que foi liberado Para morrer Para morrer Em casa Aí ele foi Ao mesmo E o que foi? Ele disse Põe embora lá em casa Chegou lá na casa Do pai dele Que era o doutor E disse Rapaz O rapaz O senhor liberou Para morrer em casa Ele disse O que foi? O que foi isso aí? Ele foi e contou Que foi a cigana Que ensinou esse remédio E ele ficou bom E ficou bom Agrião O filho do médico Foi assim Papai Está bom Estudar mais Esse aí Você não sabia não Meu Deus Agora qual outra planta Que tem aqui Mostra para nós Deixa eu pegar aqui pertinho Ó Isso aqui ó A sabedoria popular De ser uma arculina Nós estamos aqui Na casa dele Ele explicando só tudo Para a gente Das plantas medicinais Aqui no Caldas Enquanto isso O Ed está lavando as roupas Aliás Os calçados Que a gente se melou Na lama Que planta é essa daqui ó Mastruz Mastruz né Puxa um galinho Para nós ver Puxa um galinho A diferença Esse aqui é o agrião E esse aqui é o mastruz Aí esse aqui O que o senhor sabe Dessa planta É forte né Certo Tanta coisa Isso aí Isso é um santo remédio Tompa azia Pra azia Ai como é que toma Faz chá Faz o que Faz Os caba Ó a menina A gente está comendo aqui Pega a bucha aqui E coma É Está comendo Pega um pedacinho É amargo Não Não Só vai levar uma corinha Vai Pode comer Pode É É um santo remédio Isso aí É pra azia também Se tiver com mal Se tiver com mal Digestão A comida fez mal É bom também É mastruz Mastruz Não é com leio Cadê o pé de mamão É esse aqui Aqui Esse Ainda vai crescer Né É Está duas florzinhas Ali Esse ali É abacate Cadê o abacate Esse pé aí Eita Seu marco Quando der abacate Esse pé aqui É abacate Cadê Esse aqui Já deu abacate Não Ainda não Que tem um ali Que tem um ali Que você já tem Também outro pé de abacate Tem muitas coisas Pé de coco Aí plantado Aqui ó Olha aqui ó O pé de coco Tudo aqui na casa Seu marcolino Aí tem abóbora Já deu abóbora aqui Está começando Vingar agora É né Tomara que dê Aquelas abóboras Bem grandonas Aquelas abóboras Esse aqui era um pé de macaxeiro Viu ele Qual Cadê Viu ele Cadê Eu arranquei Olha aqui a gulsa Do tronco dele aqui Nossa Espera aí E aqui ó Pé de macaxeiro O tronco Pois é Olha aqui as manifas Olha as manifas Aqui ó É o manifas Aqui ó Olha o tamanho Aqui ó Olha o pé de macaxeiro Olha ó O tamanho da galha Da macaxeira Eu arranquei daqui ó Deixa eu ver Olha o tamanho Pô já não está lá Para lhe dar o tronco Nossa E aqui Não tem nada não Aqui não Aqui tem Ó aqui Pé de abacate Ali abacate Aí tem três Pé de abacate aqui Esse aí Olha o pé de mamão Outro pé de mamão Esse aí é rama de girum Vem da curada E ali Já vim para cá Já deu girumô Aqui Até agora não Ainda não deu Chegou Vou até limpar isso aqui Que é uma das coisas Ó a sabedoria Do seu marculino Viu minha gente Ele sabe de muita coisa Agora esse aqui Esse bicho aqui É que O que? Esse é Aí é o pé de acerola É A menina A menina Descarrega tanto Chega Chega aqui As mulheres Apanha aí Para rochar Dá muita cerola Dá muita cerola Olha as coisas que eu botei Já mandou não quebrar Aqui Botou demais Tá vendo? Esse terreno aqui Era dessa altura Aqui Terreno Era assim Para colar Aí esse homem Aí foi mandando planear Aqui Ficou bom Era para ninguém Ficar aqui Não ver quem estava É Tá ótimo Ó gente Ele é seu marculino Aliás Como é teu nome todo Eu chamo de marculino Mas não é Nada de marculino Quer dizer Ele não é Aqui é Francisco É Francisco marculino do santo O meu Quer dizer que tem Francisco? O meu nome é Francisco E é da família dos marculinos Filho de Gito de João Marculino Aí ó E era o pai dele Era indígena Aliás Olha para o rosto dele Olha O olho bem azul Não O olho dele é bem azul Você vê que tem Os traços indígenas As tribos cariris E aí O teu avô É teu pai né Teu pai ele morreu com quantos anos Tu lembra? Com 80 Com 80 anos E tu tem quantos anos? 79 e 6 meses E 6 meses? Falta 6 meses Só falta 4 meses Para ele terá 80 Quando é que tu faz aniversário? Eu sei lá Aí ele não sabe Ele não quer dizer Se falta 6 meses É em novembro É? É É De setembro 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 Eita Nós vamos fechar esse quarteirão Falta 4 meses Sei lá Gente Falta só 4 meses Para ele completar 80 anos Ele tem vários netos Eita Deixa o quarteirão Com neto Com filho Agora neto 11 filhos Tem 11 11 filhos É muito filho Agora neto Tem por aí um bocado Sei lá Nem lembra né Não sei quantos anos Não Ei senhor Marcolina O que é que tu mais gosta daqui? Eu? Sei lá Tá bom Aqui que é um clima bom É Bem fresco É mesmo É não É Agora tô achando isso aqui Que cavou o juiz Não libera Isso aqui Ó gente Seu Marcolina A gente passou a conhecer Tá com Acho que uns 6 meses Um ano Tá com um tempinho Né Já tá bem com um ano mesmo É E ele é desse jeito Ele é servidor Ele gosta de ajudar as pessoas Ele é muito carismático Todo mundo gosta dele aqui Todo mundo Do distrito Ele gosta de servir Ele é muito servidor E assim ó A gente tem o maior carinho De vir aqui falar com ele Deus me livre A gente não vir aqui Não falar com ele Meu Deus Arruma uma briga Arruma confusão Né Ó gente Então esse é o canal Pelas vias do Cariri Diretamente aqui da casa Seu Marcolino Viu Então é uma pessoa Que a gente tem o maior carinho Eu gosto de registrar Porque a gente tem que falar Das pessoas em vida Depois que morreu não Vai botar isso na coisa Que o povo veja Aí os netos vão ver Os bisnetos vão ver Os filhos vão ver Todo mundo vai ver Pelas vias do Cariri